A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. Com a retirada desse grupo semafórico, melhora o trânsito, o trânsito tem mais velocidade. Acaba essa retenção e as pessoas também podem circular com segurança. Muito complexa, dada a localização, difícil de fazer, mas a DESAL demonstrando a capacidade da nossa gestão entrega aí num tempo recorde. Pouco tempo conseguimos fazer num exercício grande de engenharia que demonstra a qualidade dos nossos serviços. Nossos pratos tradicionais, o frango do Moura com a farofa de miúdos, o arroz e a vinagrete, o frango covarde. Covarde por quê? Porque ele só sai bem acompanhado, com um bom feijão tropeiro, arroz e uma salada mista. São os pratos mais procurados da casa. Através dos clientes, palavras de carinho, palavras de força, desejando coisas boas para nós, para o tempo de reforma. E aí a gente percebe realmente essa fidelidade que nossos clientes têm para conosco. A atriz da LigSite, ela fica em Barueri, em São Paulo, foi lá que começou tudo. O cliente vem até nós e pode ter um site de R$ 400, um painel que ele pode gerenciar fazendo trocas de textos e fotos. Um site funcional e um site que ele recebe em até três dias úteis. Gostaria de convidá-los para vir conhecer a LigSite. Vem até a nossa unidade, nossa unidade que é Master na Bahia, nossa unidade Pituba. Celebramos os 500 mil profissionais no Brasil, os mais de 22 mil profissionais registrados ativos aqui na Bahia. Um dia de comemoração, um dia muito especial. Um dia em que uma profissão hoje que ganha uma importância fundamental na sociedade, na contribuição junto ao governo, fazendo arrecadar, movimentando a máquina na economia, junto à gestão administrativa, pública, junto à gestão das empresas, movendo a riqueza desse país. Trabalhamos com uma variedade bem, um mix bem diversificado de produtos. Muito interessante para o comércio em geral, para o usuário em geral melhor. E temos o conceito de ter a casa Eloy, a casa que encontra-se quase tudo. Às vezes os clientes dizem que encontra tudo, mas nem sempre encontra tudo. Tem um quadro, falta um quadro. E nós estamos com esse sucesso satisfeito, procurando cada vez mais melhorar o nosso atendimento, que é fundamental para o comércio, para quem não gosta de ser bem atendido. Então, nós estamos bem com relação ao atendimento à situação nossa em Salvador.